A Academia de Polícia Militar do Piauí realizou cerimônia para apresentar os concludentes do curso de aperfeiçoamento de sargentos e os novos cabos da Polícia Militar. A solenidade aconteceu na noite de sábado com a presença de familiares, o comando militar e políticos. Por ocasião do evento foi lembrada que aos 13 anos de academia teve o seu primeiro curso de ensino à distância e é parte de um processo de descentralização do ensino. Os resultados estão na qualificação da Força Policial para que possa atuar com mais categorias segundo a demanda da sociedade. É o seguinte, a sociedade ela realmente necessita de um policiamento capacitado. É por isso que a Academia de Polícia é sendo a pioneira aqui no Brasil, que é a Academia de Polícia do Piauí, fazendo esse tipo de promoção, formando os novos cabos na Academia de Polícia, porque eles eram formados em termina no Cefap, para que a sociedade fique mais tranquila. É para isso que a Polícia Militar está formando os novos cabos e entregando à sociedade e os novos sargentos também que estão sendo aperfeiçoados. Do curso de formação de cabos se formaram 47 policiais e do curso de aperfeiçoamento de sargento formou-se 43 dos 48 policiais inscritos. Anteriormente, eram dispostas somente 80 vagas, que aumentaram para 240. Ainda serão ofertadas mil vagas. Aos que se formaram fica o compromisso de atuar com mais rigor e qualidade. Compromisso assumido pelo aluno que tirou o primeiro lugar geral na turma de formação de cabos. Com esse curso de aperfeiçoamento, tanto de sargento como o curso de formação de cabos, policiais. Só tem a ganhar a Polícia Militar com homens preparados, treinados, né? E a própria cidade que cada dia que passa, o policial militar vem se preparando mais para ter o cidadão como cliente, atender bem como cliente. E sempre procurar dar o melhor serviço do policial militar para ele. Mais que a formação para zelar pela segurança, os policiais aprendem para a vida. Diante disso, o Tenente Coronel Sá Júnior, instrutor do curso e assessor de comunicação da Polícia Militar do Estado do Piauí, foi homenageado pela turma. A ideia que nós temos hoje é essa. Como ele bem falou, verdadeiros cientistas sociais. O policial militar hoje na rua, ele tem que ter um discernimento diferenciado. Ele tem que estar preparado para agir em qualquer tipo de situação, das mais diversas possíveis. Parnaíba só tem a ganhar com essa turma que foi formada, com a preocupação que o Comando Geral da Polícia Militar tem hoje, com a qualificação, com a capacitação dos seus quadros, dos seus homens e das suas mulheres. Então isso é o reflexo de um planejamento que já vem a longo prazo em relação ao ensino na Polícia Militar. Ao fim, foram descerradas as placas de formatura onde encerra uma fase e inicia outra, a de exercitar as novas competências com profissionalismo pelo bem da sociedade.